salve galera voltamos aqui a mais um vídeo de castle story e eu fiz algumas alterações aqui no nosso mapa vamos carregar aqui aí beleza só tá voltando porque eu mandei eles é cortar em madeira olha só cara olha o quanto a gente destruiu ou pelo menos está destruindo todas as florestas possíveis aqui o desmatamento é muito intenso e olha só tô coletando madeira o pessoal tá coletando madeira tem um cara parado aqui não se mexeu e eu tô arrumando aqui esse andar é pegando madeira e tal só que tipo olha só como tá ficando eu tô fechando é toda eu vou fechar aqui de madeira toda essa parte e toda essa parte aqui eu já fechei olha só como ficou ficou legalzinho e vou deixar para o lado de fora essa parte não vai ficar aqui ó aqui é nos outros andares eu coloquei uma plataforma assim e a madeira em cima para fazer só na parte de dentro a estrutura nesse 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 outro andar eu vou fazer diferente eu vou fazer a madeira do lado de fora e vou construir em cima da madeira para ficar um andar diferente então todo esse andar esse aqui esse aqui vai ficar desse jeito e para isso para mim fazer isso tem que colher madeira como eu falei no final do outro vídeo só que o problema é exatamente esse acabou a madeira está muito longe a gente pegar então demorando muito olha só tem 15 é trabalhadores eles recolhendo madeira nessa distância extremamente longe e como é eles só podem usar esse caminho o caminho daqui para chegar até aqui porque porque desse daqui eu consigo ir né o pessoal consegue passar por aqui mas voltar não dá porque tem que passar tem que subir os degraus aqui então eles têm que fazer a volta tudo de novo e tal então eu vou ter que explorar é outro lugar olha só aqui nesse nessa área eu nunca fiz uma escada até esse lugar mas eu acho que exatamente isso que a gente vai fazer para esse vídeo porque a gente precisa de madeira e madeira mais rápido possível e é isso que a gente vai fazer aí deixa eu recolher esse pessoal chega de colher madeira de recolher madeira vou mandar todo mundo de volta porque tá cheio do ataque a gente já aproveita e já arruma algumas coisas para aí fica todo mundo parado se não eu não consigo controlar aí trono voltando e isso não sei nossa será que vai dar tempo de recolher todo mundo caraca vai 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 voltando para não deixa eu ver se foi todo mundo foi todo mundo até cancelar aqui para ter certeza que tudo vai dar certo inclusive acho que mais um soldado aqui vai bem vai muito bem aí vai lá falta só esses dois falta um falta um vai nave não consigo selecionar você aí nossa tem atrás cara eu que recrutei beleza vamos ver aqui eu dei uma arrumada né coloquei um arqueiro aqui mas por enquanto melhor eu vou puxar o arqueiro mais para cá esse arqueiro tá horrível aqui cara tá horrível porque os inimigos querem destruir essa parte para acertar esse arqueiro não é isso a ideia realmente não é essa deixa eu só ver nossa tem muito inimigo aqui e o cara vai deitar ali vai lá cara você não pode deixar esse cara passar vai lá arqueiros vamos começar a trabalhar aí eu perdi um soldado aqui vai lá você foi promovido anda até ali olha lá nossa quase em peraí tá faltando um um cara tem que tá ali tem dois caras na parede ali sem fazer nada vai lá cada um no seu lugar o senhor mod vai para lá e você ficar encostar na parede beleza aqui a gente perdeu é a gente perdeu um soldado aqui vamos puxar esse cara para cá você fica mais para cá esse cara não pode sair daqui beleza o arqueiro tá bom agora agora ficou bem posicionado olha só a galera tá correndo pelos campos dos vastos campos vamos ver aqui desse lado como é que tá tá bem o pessoal não tá nem chegando perto eu fiz outra barreira aqui ó bem próximo da entrada para melhorar a defesa né para ter mais tempo para os arqueiros atirarem embora a galera aqui já sai correndo para atingir a galera o ralph e o rosa acho que são os soldados mais antigos que a gente tem aqui eles devem estar desde o segundo ou terceiro capítulo vivos vamos ver vou ter que mandar o rosa de novo ali para aquela para aquele lado vai lá cara isso tá faltando oito e deixa eu ver quem vai estar aqui tem dois tá beleza deixa eu aproveitar e colocar para gastar madeira né porque tem tem muita madeira na mão da galera e não tem em gente 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 gastando madeira aproveitar e usar um pouco aqui aí todo mundo tiver segurando madeira vai trabalhar e quem não tiver vou recrutar dois caras aqui para conseguir pedra aí você vai para lá quem não tá trabalhando aí aí quem ficou vai terminar de limpar essa parte aqui ou melhor não né melhor não vai todo mundo construir é melhor tá vamos começar então a construir essa escada que é o o centro eu pus uma marcação aqui mas eu tava vendo que não vai tá não vai dar altura talvez aqui dê certo aí deixa eu colocar outra pedra aí eu não sei se vai dar certo isso porque eu não sei como que é como que funciona a construção é esperto da onde spawna o inimigo eu não sei se isso isso causa algum problema ao jogo então a gente vai descobrir nesse vídeo então se dá certo porque como eu já comentei no outro vídeo no último vídeo algumas como é que se diz opa peraí aqui eu vou mudar as as lâmpadas né aquelas aquelas lâmpadas velas sei lá como é que chama quando elas estão perto do inimigo o inimigo chega muito perto de vez em quando é só me essas lâmpadas eu não sei o motivo eu não sei porquê que isso acontece apertei delete aqui não funcionou aí agora funcionou eu não sei porque isso acontece e eu não sei também se isso acontece com com coisas que você está construindo não sei eu vou descobrir isso agora deixa eu ver aqui se eu preciso de é sim tá bom e aqui a gente começa a construir a nossa escada primeiro deixa eu ver se o pessoal está entregando recurso aí tá todo mundo saindo tem um cara aqui sem fazer nada mandar ele lá para baixo o pessoal está parado eu não sei deixa eu puxar a escada eu não sei se o pessoal vai correr até aqui vamos ver vamos ver não sei como é que eles vão se comportar tá um deixa o recurso aí aí agora vamos ver vamos ver para onde eles vão andar aí um foi aí beleza estou vendo o resultado vamos lá um foi todo mundo segue ele vai lá vamos lá não para não todo mundo todo mundo todo mundo isso mesmo aí legal tá bom vamos arrumar aqui então já que eles vão começar a entregar recurso aqui e tem muita árvore aqui cara olha que legal vai ficar legal esse lugar se der até mais para o futuro a gente ligar essa parte com essa parte olha só vai ficar muito louco daí vamos ver se vai dar certo vamos lá colocar o recurso se manda se manda volta lá e e pega mais recurso deixa eu arrumar aqui vamos ver se vai dar certo né eu acho que deu certo qualquer coisa eu coloco uma escada aqui sei lá vamos arrumando tem bastante gente trabalhando nisso aqui deixa eu ver tem treze e dois pegando recurso ali pegando pedra coletando pedra vamos lá que essa essa escada tem que ficar pronta nesse vídeo aqui se eles colocarem essa última pedra eles vão conseguir colocar eu acho né é vão conseguir porque quando está mais quando está esse azul claro quer dizer que eles conseguem quando está o azul escuro quer dizer que depende de alguma coisa para colocar ó aí três está muito bom dá para arrumar aqui aí vamos colocar uma pedra aqui que ficou meio alto aí vamos ver eles têm bastante um caminho longo para fazer aqui olha isso cara que que esse pessoal está parado vamos mandar um ali isso será que não tem pedra deixa eu ver vai pode ser hein nossa cara não tem pedra nossa confusão não enxergo nada ok mais gente então eu preciso de muita pedra então cinco ali e dez aqui nossa olha só já daqui a pouco já vai ter ataque vai colocando aí vai colocando isso e vamos lá a gente vai ter mais madeira nossa o pessoal jogou madeira aqui deixa eu colocar umas placas aqui aí nossa tem madeira no chão nossa virou bagunça vou colocar aqui também quando der um minuto e vinte eu começo a puxar quem estiver muito longe da das construções aí nossa o cara parou aí e agora aí também a gente vai ver né como é que vai funcionar se vai sumir pode ser que os inimigos ataquem também essas estruturas não sei a gente vai descobrir isso tudo aqui eu tenho uma ideia cara eu tenho uma ideia muito boa que não vai dar para me falar agora porque eu vou arrumar aqui esse pessoal quem foi foi peraí você vai para lá você fica aí nossa tem um pessoal voltando com recurso peraí não entra na frente dele tá peraí você trabalha né cara tá o pessoal tá parado aqui na escala tá bom pelo menos contanto que não saia por que que você parou vai lá corre lá deixa eu ver se eu pelo menos acelero isso daqui quando ele estiver do lado vai ficar mais fácil tá você fica parado você que eu não consegui selecionar fica parado você está recrutado você fica aí beleza agora você volta tá tem quantos trabalhando tem 5 vamos ver onde estão os 5 se eles saírem eu eu pego ali e arrumo tá o que eu ia falar daqui cara eu estava pensando em fazer uma espécie de corredor aqui ou seja eu coloco um outro muro nesse lado e forço dessa maneira os inimigos vão passar por aqui de qualquer jeito né porque tem espaço peraí deixa eu selecionar porque tem espaço para eles passarem e eles vão passar então a ideia é colocar dois soldados aqui dois soldados aqui e conforme os inimigos forem passando eu faço como vai ter um muro aqui eles são obrigados a passar por aqui fica mais fácil de derrotar eles né porque eles tem um caminho muito curto para fazer e eu posso colocar arqueiros sei lá coloco umas plataformas altas aqui e faço arqueiros e tal peraí aí juju selecionei tá beleza não tem mais nenhum ó todos eles vão passar obrigatoriamente por esse lugar vamos ver nossa passou muita gente agora hein tem um cara aqui parado e aí você não vai fazer nada deixa eu puxar um cara daqui melhor aí beleza foi eliminado nossa os caras estão destruindo isso aqui deixa eu ver como é que tá aqui tá ninguém destruiu hein beleza deixa eu ver nossa já acabou aqui para esse lado vamos ver nossa cara olha isso eu esqueci de puxar o maluco e era o rosa cara vamos ver se ele vai voltar vamos ver se ele vai voltar não Momo quem é Momo vamos ver a última chance o Nori ok por enquanto perdemos o rosa cara até o final do vídeo a gente recuperar deixa eu promover esse cara rosa tem que voltar não vamos aceitar isso peraí nossa agora eu tenho muito soldado deixa eu ver aqui se não morreu nenhum não vamos colocar para cá né deixa eu ver se vai ter que eu vou ter que puxar algum é porque aqui aparece tipo 50 inimigos ele não ia aguentar eu realmente esqueci não teve jeito aí beleza limpou vamos lá vamos acelerar com isso aqui tá faltando um cadê? aqui já está totalmente arrumado né só tem que esperar eles colocarem os recursos tá e aqui o cara quebrou aqui essa barreira por algum motivo e aqui é se bem aquilo que eu falei de fazer um corredor de qualquer maneira eu vou eu terei que aumentar é acho que umas 3 ou 4 níveis aqui dessa dessa barreira até porque ó aqui é simplesmente eles sobem muito facilmente tem que ficar bem mais alto que isso eu falei que eu ia fechar é e emendar esse com esse lado eu tô pensando ainda como eu vou fazer isso por isso eu não fiz eu pus mais as escadinhas aqui vai ficar mais fácil de andar até que melhorou bem vamos pessoal coloca aí coloca recurso e volta o pessoal tá pensando demais aí falta você cara e aí vai colocar não vai colocar vai lá que tem tem bastante eu acho que tem recurso suficiente aqui peraí que tem aqui ah tá não é nada tem recurso nossa tá cheio cara agora agora tá cheio eles tem que andar muito né vai até lá recolhe aí recolhe recurso dá toda essa volta e eu tô achando que eu vou ter que arrumar o estoque aqui ó tem vários lugares onde eles não estão colocando recurso e pode ser que tenha bugado essas plataformas infelizmente acontece isso com o jogo em algum momento e eu vou ter que reciclar é bem simples pega um carinha, coloca na frente aperta aqui e põe pra ele reciclar aqui recicla a estrutura é reciclada vamos lá não para aí não pode sair falta esse cara que tá bugado vai lá vai lá vai lá vai lá aí pode ser que eu arrume aqui né colocar umas é não sei eu tenho que ver vai depender muito nossa o que que isso aqui tá fazendo aqui ah isso aqui cara eu coloquei arqueiro aqui é coloquei um arqueiro aqui achei que ficava bom e os inimigos vieram aqui e começaram a atacar essa torre ó quebraram aqui daí eu tirei o arqueiro dali que eu não quero perder nada daquela torre foi muito difícil de construir deu bastante trabalho e eu preciso arrumar isso aqui que eu não arrumei ainda vamos lá pessoal vamos saindo vamos lá estamos quase chegando tá na metade tá chegando na metade na próxima depois do próximo ataque eu já vou puxar um cara daqui pra colocar recurso aqui vai lá não deixa acumular não nossa por que que o pessoal tá acumulando aí vai jogando recurso e vai passando vai indo embora aí isso aí vai lá mais um agora mais um isso volta lá e pega quando der quando der mais ou menos 2 minutos eu eu vejo isso tá cadê o cara que eu mandei pra lá tá não mandei ué não mandei deixa eu ver deixa eu ver tinha tanto soldado rosa ok tim tim deixa eu ver aqui tá não tem ué tinha uns dois cara ah não arqueiro é rosa deve ter mais arqueiro com esse nome deixa eu ver joss tá esse aqui calou tem um outro aqui eu acho você é e aqui deve ter também nori tem 2 também aqui no nu olha quem tá aqui no nu soldado soldado que não volta eu não vou fazer mais soldado que eu não preciso quando eu fizer quando soldados aqui morrerem a gente faz faz mais soldado se bem que tá faltando não tá faltando não esse cara é aqui não sei o que tá fazendo aí esse cara é aqui esses dois estão encostados esse cara fica um pouquinho aqui e esse aqui aqui tá bom vamos fazer mais um vamos ver o que sai tá cadê nossa ae olha quem voltou o rei da colina uma hora e até cara porque por algum motivo os nomes né depois de um tempo eles ficam eles se repetem muito vamos sair eu não sei a variedade de nome que tem no jogo mas tem muito soldado que vem com o nome repetido e muito soldado que é mais fácil de de aparecer inclusive o nunu cara em todos os jogos que eu fiz em todos os meus saves tinha um nunu pelo menos um tinha tá aqui ficou bagunça agora peraí você volta deve ter os aldeões né deve ter aldeão com o nome de nulu sem dúvida alguma vamos colocar aqui aí esse pessoal tá voltando não pera ainda dá tempo ainda dá tempo vamos ver Juju tem é agora tá uma bagunça gigante tá quem quem tiver voltando não vai mais mais voltar mesmo aí quem tiver voltando já vai ser demitido aí tá você tá voltando também vai pra lá você parou não sei porque vai trabalhar você tá voltando também vou selecionar pra ele ir pro outro lado pra não atrapalhar beleza tá peraí agora ficou bagunça será que vai dar tempo? acho que vai hein tomara que dê tempo nossa aonde você vai cara? aonde esse cara vai? nossa agora fiquei curioso pra ver o que caminho que ele vai fazer nossa ele deu uma volta no nada pra nada pegou pegou voltou tá você não vai mais pera já era pulou não tenho mais controle sobre ele tem 5 5 estão correndo perigo de vida provavelmente não vai dar tempo faz assim joga o recurso aí e volta correndo vai volta volta meu eu não falei pra você pegar o recurso nem você cara ah tá meu solta o recurso maldito não você ficou parado sim vai dar meu esse cara pegou a terceira vez que ele pegou o recurso do chão é meu você já era você já era vai e volta tá tô selecionando todo mundo pra ir voltando vamos ver se eles vão conseguir fugir ih morreu já era um não sobreviveu tem gente pra cá não tem tá perdemos um pessoal lutando aqui provavelmente provavelmente um já morreu é um já morreu tá muito na frente tá vendo eles eles entram aqui pra essa escada eu acho que é uma boa fazer esse esse corredor onde vai ter um monte de cara vai pra dentro nossa cara por que que vocês saíram daí vai lá nossa já tomou uma flecha no ombro vamos ver se eles vão entrar em pode ser que eles entrem caraca vai lá vai lá vai lá ih um nossa o cara saiu da frente beleza temos um intruso então vamos ver o que ele vai fazer nossa pera onde você tá indo salva salva os seus amigos ae salvo beleza tem gente entrando por aqui por algum motivo vamos arrumar isso peraí ah vai ficou bagunça vai lá cara peraí tem um vamos deixar um 3 aqui nossa não é possível que vocês não então ai vai lá um vai ficar aqui pra frente já vamos arrumando ai beleza são 3 2 aqui tá tá faltando um deixa eu ver tá aqui aqui na porta mesmo tá faltando 23 tá tá tudo aqui o 23 3 aqui já era beleza eu tenho que dar da delete aqui de novo pra arrumar vai lá pessoal todo mundo recrutado você também tá tem que ver quem que eu ah eu perdi um só um soldado só um soldado não um desses aldeões mas o rosa e o ralph de novo aqui vivos o rosa segundo né deixa eu ver eram 3 ou 2 deixa eu ver 3 falta um aqui é faltava só um eu acho ah não esse cara é o daqui ele tem que ficar encostado na escada eu acho que eu vou puxar esse cara pra cá também aí assim ninguém passa eu acho que ficou meio vazio aqui mas vamos ver eu acho que mais um aqui só mais um tá muito bom vamos ver quem sai Bic já tinha esse cara já tava tava aqui ele foi um dos soldados que foram abatidos um dos soldados abatidos aí beleza você fica um pouquinho mais perto ali e você fica um pouquinho mais pra baixo perfeito aí isso mesmo nossa quebraram aqui por que fizeram isso vamos arrumar vai lá já estamos chegando já estamos chegando aqui na nesta ilha nessa ilha isolada eu vou ter que arrumar aqui o piso também pra ficar tudo no mesmo nível aqui vai ficar no mesmo nível aqui vai ficar no mesmo nível porque senão eles não conseguem carregar né o recurso é provavelmente eu faço uma escada aqui fica bem mais fácil eu acho eu posso cortar essas árvores também com a catapulta se você jogar atirar né com a catapulta num lugar onde tem árvores as árvores elas caem caem todas ou pelo menos a maioria que estiver perto mas eu não vou fazer isso primeiro porque eu não tenho uma catapulta e segundo que e eu só iria estar gastando é recurso porque até porque se você fizer assim clicar onde está a árvore ele remove a árvore a árvore é destruída ela meio que desintegra porque não cai na nenhum recurso da árvore você pode fazer desse jeito para arrumar remover uma árvore sem coletar o recurso dela se assim você quiser coloquei aqui uma pedra aqui também já está arrumado temos 5 minutos para o próximo ataque ah não eu recortei errado eu preciso de um aldeão ai nossa deve ter uns 3 com esse nome aqui está certo está certo depois eu tenho que arrumar aqui vamos dar um delete ae arrumou tudo ficou só as pedras quebradas vamos ver se o pessoal termina pelo menos de construir ali aquela aquela escada deixa eu ver nossa inclusive tem uma escada aqui hein que eu vou que eu vou remover depois que eu fizer aqui essa parede eu vou fazer uma parede com distância 1 não 2 distância 2 aqui assim vou aumentar 2 ou 3 níveis essa parte vai ficar meio estranho e provavelmente eu vou aumentar essa parte também vou aumentar a escada eu vou tirar essa parte daqui e eu acho que eu vou fazer um muro com essa parte também vou subir aqui toda essa parte aqui muitos tijolos muita muito dessa dessa pedra aqui vou aumentar vou deixar aqui vou fechar tudo aqui vou deixar só essa escada aqui talvez uma escada tamanho 3 não não sei aumentar aqui destruir aqui vai ficar legal essa parte vai ficar bem legal deixa eu ver ah falta pouco a gente já vai conseguir já vamos conseguir concluir esta construção deixa eu aproveitar e já vamos arrumando aqui a madeira para quando a gente tiver já ser entregue no lugar certinho isso aqui aqui só que eu tenho que arrumar aqui não ficou muito bom eu vou colocar aqui e aqui eu não sei como é que eu vou fazer aqui não tem ligação com nada deixa eu ver se eu coloco uma não não dá certo se eu colocar atravessada também não dá certo caraca vai ficar um furo aqui eu vou remover também e eu vou construir a escada aqui não posso esquecer disso deixa eu arrumar aqui essa parte aqui eu não sei como é que eu faço porque ficou aqui também ó ficou uma distância eu não sei se eu coloco madeira assim ou eu coloco pedra para não gastar madeira tem que pensar nisso também nessa parte é bastante cara vai custar toda aquela floresta lá isso e esse lado aqui que tem a escada eu faço um pouco mais perto aí tudo certo vamos ver falta mais aí ó já alcançaram já conseguimos alcançar esse trecho agora basta eu arrumar o piso aqui para dar certinho para eles recolherem a madeira passarem por cima dessa dessa ponte dessa parte né porque deve ter um degrau aqui que eu tenho que arrumar aí o pessoal já vai entregar recurso vamos só deixa eu ver faltam quantos faltam quatro tem dois indo nossa lotou peraí vou puxar você para cá voltou cara teimoso meu eu mandei você ir para lá aí aí vai lá deixa eu parar com essa galera também ah não essa galera é daqui vamos ver se eles não perdem o trabalho também aí fica quieto aí perdeu você também você também aí terminou falta um só já está aqui não não você não vai para cá que ali você tem trabalho recolhe aí fica parada aí cara aí legal fica parada aí você não 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 onde você vai calma calma que que é isso tem um soldado aqui de onde é esse soldado ah é daqui isso não não fica quieto aí tá acabou meu o que que você está fazendo aqui agora corra pela sua vida isso agora corre vamos ver se você consegue vai lá rapaz senhor boulgre vai vai lá vai lá vai lá aproveita você tem a vantagem do que você já pulou alguns vai indo vai indo vai indo não não para não não para não continua você fica aí para atrapalhar o avanço vai lá cara nossa tem muito inimigo cara olha isso quanto quantos inimigos a gente já matou no próximo vídeo provavelmente a gente vai alcançar os 10 mil inimigos destruídos vamos lá metralha esse cara aí vai para frente vai para frente vamos lá arqueiro vamos trabalhar olha aí tem um cara aqui elimina ele como é que está aqui nossa parece que não vem para esse lado cara olha aí não tem inimigo para cá cadê nossa olha isso quanto nossa será que vamos ver vamos ver pode ser que seja interessante esse ataque ou não né porque o pessoal acho que não eles é porque eles eles tentam fazer uma fila né se eles fossem todo mundo espalhado tipo fossem por aqui e por aqui acho que eles conseguiriam e aqui o pessoal não chegou nem perto deixa eu ver tem bastante inimigo ainda para descer tem bastante inimigo ainda ficou esse recurso jogado aqui vamos ver vamos ver ai todo mundo pensando vamos chegar aos 9.300 inimigos derrotados nesse ataque ainda tá só sobrou aquele lado vai ser o rosa o rosa vai finalizar o ataque vamos indo todo mundo vamos lá vamos lá nossa se os inimigos tivessem nome cara tipo nome assim na cabeça deles ia ser engraçado aí já estão tomando tiro na cara rosa tá ali de boa sabe aí beleza faltam 6 inimigos já tomou uns tiros bem esse ataque já vai ser finalizado e vou aproveitar também para finalizar o vídeo por aqui nesse vídeo a gente construiu a gente terminou essa escada vai ficar bem mais fácil de coletar ali recurso e maravilha galera se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de deixar aí o gostei adicionar esse vídeo seus favoritos e deixar também o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e maravilha eu volto na próxima com muito mais de Castle Story um grande abraço e até mais e aí e aí